As escolas de samba Sereno de Campo Grande, União de Maricá e União do Parque Acari são as grandes vencedoras da série prata do Carnaval Carioca e vão desfilar na Marquês de Sapucaí no ano que vem. A apuração foi realizada pela Superliga no Parque Madureira. O Carnaval da Nova Intendente conheceu seus campeões em noite de apuração das séries prata e bronze do Carnaval. Tensão, expectativa, apreensão, tristeza e alegria. Esses foram alguns dos sentimentos aflorados durante a leitura das notas das escolas. A série bronze, primeira a ser avaliada, teve como grande campeã a Flamanguaça, escola que havia estreado com título em 2022 no grupo de avaliação e que conquistou o acesso à série prata este ano. Se juntam a ela a Tubarão de Mesquita, segunda colocada, a Barra da Tijuca, a Concentra Imperial e a Feitiço Carioca, além da Linz Imperial e da União de Jacarepaguá, que foram as rebaixadas da série ouro deste ano. O nosso enredo foi sobre São Judas Tadeu, que é o padroeiro do clube e o padroeiro das causas impossíveis, né? A gente que luta aí diariamente contra esse estigma de que o futebol não pode se misturar com o Carnaval, então a gente pediu proteção a ele e ele nos abençoa. Na série prata, três escolas conseguiram subir para a série ouro, grupo que desfila na Marquês de Sapucaí e que dá acesso ao grupo especial. Outras seis agravinhações foram rebaixadas e vão compor a série bronze em 2024. Após a leitura dos nove quesitos de avaliação, a Sereno de Campo Grande foi proclamada a grande campeã da noite, seguida da União de Maricá, vice colocada e da União Parque Acari. Integrantes da diretoria da Sereno de Campo Grande falaram sobre a emoção pela conquista do título com o enredo Três Princesas Turcas no Reino de Pindorama e sobre o que esperar da escola na série ouro. Ano que vem nós vamos voltar a ser o Sereno que a gente sempre fomos. São dez anos que a gente está fora do Sapucaí e vamos voltar muito mais forte, porque o bairro onde nós moramos é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro, que é Campo Grande. E vocês podem aguardar um sereno muito forte. Só emoção. Eu nunca imaginei nem ser o presidente, entendeu? Ainda consegui fazer a escola voltar para o Sapucaí, entendeu? Porque eu era lá um mero compositor. Tadeuzinho, presidente da União de Maricá, era só alegria. A escola, que havia batido na trave no carnaval anterior, na luta pelo acesso, trouxe para este ano o enredo Eu Sigo Nordestino, motivo de orgulho para o conterrâneo que dirige a escola. Isso foi um trabalho árduo, começou no ano passado e acabou este ano com muito ensaio, com muita dificuldade, nós sabemos. E nós, graças a Deus, alcançamos o nosso objetivo com esse enredo maravilhoso do Renato Figueiredo, nosso carnavalesco, que é falando sobre o Nordeste, sobre as suas tradições, sobre a sua luta, sobre a garra do povo nordestino. Terceira colocada, a União Parque Acari encantou a nova intendente com um samba-enredo que deu à escola 40 pontos na apuração. A agremiação, que também gabaritou o quesito bateria, conquistou sua vaga na Série Ouro e prometeu empolgar a Sapucaí no próximo carnaval. A ficha não caiu, mas estou indo para a comunidade para a gente festejar, a gente merece título, cara, a gente merece muito. Obrigado, diretoria, por essa união. A união faz a força, por isso que a gente chegou lá. Tamo junto sim sempre. Sou Parque Acari, meu mundo encantado. A sonhar abrindo os portais do imaginário Para a vitória conquistar Presidente da Superliga, organização responsável pelas séries Prata e Bronze, Cleiton Ferreira, fez um balanço positivo dos desfiles deste ano, que saíram da Intendente Magalhães para a Avenida Hernani Cardoso, proporcionando ao público e às escolas uma estrutura maior e mais confortável. Cleiton também falou sobre os planos para o próximo carnaval. A Série Prata passa a ter 30 representantes e é um desejo da própria organização que este número seja ainda mais enxuto nos próximos anos. É a cereja do bolo de todo o trabalho feito de um ano inteiro. É esse momento, o momento da apuração. Encerrado, já conhecemos aquelas que desceram, infelizmente, para a Série Bronze, aquelas que desfilarão na Marmarrete Sapuca pela Série Ouro. E agora é isso que você falou, fazer um enxutamento do grupo para dar melhor qualidade, para dar mais visibilidade ao grupo. É esse trabalho que a gente vai começar agora, começa um novo ciclo para 2024.